Recentemente eu postei um vídeo, cara, que eu, tipo, fiquei impressionado, comentando sobre o Valorant ter copiado o Counter-Strike 2. Só que muitos fanboys de Valorant veio criticar muito eu nesse vídeo, falando que, ah, que é mentira, que não sei o que lá. O fato de eu abordado era que o mapa Lotus do Valorant parecia muito e tinha muitas semelhanças com o mapa Anciente. E realmente eu provei pra vocês que o mapa, sim, parecia muito com o mapa da Anciente. Só que muitas pessoas, Valorant, boys, não sei o que lá, criticaram, falaram muito sobre isso. Então aí eu quis fazer o segundo vídeo, onde que o Counter-Strike 2, desta vez, nesse momento a gente coloca o abordado como Counter-Strike 2, falando e dizendo que ele copiou o Valorant pelo fato onde 13 rounds era do Valorant. Porque quem fazesse 13 rounds primeiro ganhava. Isso tinha e começou, entre aspas, no Valorant. Mas é mentira isso, rapaziada. Pra quem é old no CS e não sabe, o Counter-Strike iniciou toda essa parada. Antes era 13 rounds, depois que passou pra 16. Muitas pessoas comentaram, criticaram horrores e hoje eu estou aqui pra conversar com vocês sobre isso. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez eu pedi ao K-Drop Skins pra mudanças de vida. São dois ganhadores de diferente. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa, em média, mais de R$ 1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tenha um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que pra participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte. Viagem do c... Esse bagulho de quem copiou quem são jogos completamente diferentes. Claro que o Valorant tem uma inspiração no modo de jogo do CS. Mas fora isso, são jogos diferentes. Nenhum jogo surge do zero. Todos se inspiram em algo. O cara que falou isso não tá errado, rapaziada. Realmente. Cada jogo tem que ter uma inspiração. Nada começa do zero. Que nem eu no canal aqui, eu me inspirei em diversos youtubers aí que eu não vou citar não. Porque às vezes falta alguém, aí depois eu que tô errado. Tudo tem inspiração, sim. Ok. Só que aí... Ô, mano, eu não aguentei. Eu tive que rir. O cara comentou aqui assim, ó. Finalmente. Alguém sensato que não defende nenhum e nem o outro. Ok. Que inspiração, filho? Valorante é o Ctrl V de CS para as pessoas mimizentas. Olha o Lucas. Que que ele falou, irmão? Olha o Lucas. Aí, que com certeza é o Valorante. Mimizento cebozo. O cara mandou essa. Aí, o cara correspondeu aqui o Lucas. Se o teu PC não roda Valorante, pai, não tem o que fazer, né? Está rodando muito. Nas redes sociais do Counter Strike, o fato dele não tá rodando os jogos, as paradas, etc. O PC tá ficando pesado. Os jogos não estão rodando. Estão crashando, etc. Bom, pra quem não sabe, recentemente lançaram uma atualização. A nota da atualização é pro dia 2 de abril de 2024. Aqui foi uma atualização do Major, né? Falando que parabéns a Natus Vincere por vencer o PGL. Com o Penhagem Major. Que foi basicamente os ganhadores do Major. Mas e aí, o que tem a ver? Bom, galera. Eu quero explicar pra vocês. Que o CS2, muita gente tá criticando. Muita gente tá falando. Mas o jogo está ficando muito bom, galera. Sério, literalmente. Corrigindo vários casos de colisões pegajosas ao saltar contra as superfícies. Corrigindo outro bug de trending que pode levar a um problema na taxa de quadro. Especialmente se todas as GPUs estiverem ocupadas. Itens comprados. Isso aqui foi muito ruim. Mas eu só quero deixar a ênfase nesta correção aqui que teve aqui. Vocês podem ver que o CS2 estão elevando os níveis pra tentar deixar o jogo bom. Então, mano, a gente tem que avaliar. A gente tem que parar e tem que ter noção. O CS2 tá querendo, tá tentando fazer as correções. Se você olhar em quase todas as updates que vêm do CS2, muitas das vezes tem uma atualização que vai corrigir algum problema nos mapas. Que vai corrigir um problema nos bugs, nos crash, nos lag. Então, mano, parem de criticar o CS2. Antes de vocês pararem de criticar, eu quero saber de vocês. Bem sincero, no fundo do corações, comenta aqui abaixo. Desce aqui abaixo. Inclusive, mano, aproveitando aqui pra pedir pra vocês se inscreverem nesse canal. A taxa de retenção de inscritos é muito baixa, mano. Muita gente vê os vídeos e poucas pessoas se inscrevem. Se você puder mudar essa taxa, pelo menos um pouquinho, isso vai me deixar muito feliz, tá bom? Bom, então, o que eu quero dizer pra vocês? Comentem aqui abaixo, tá bom, galera? O que vocês acham que está faltando no Counter Strike 2. Porque aí sim, eu vou poder avaliar de verdade se vocês estão falando lorota ou se vocês estão realmente certos. Mas como eu já falei, galera, o jogo está trabalhando. Não está parado, tá bom? Se tivesse o jogo parado e ninguém estivesse mexendo em nada, Muitas pessoas que não conseguiam rodar sequer o Counter Strike 2 no início do lançamento do game, Hoje já conseguem sim estar rodando o Counter Strike. Mesmo às vezes com problema de FPS, etc. Mas o jogo já está fluindo bem melhor do que antes, entendeu? Então você pode ver a evolução. É claro, se o jogo tivesse parado, não tivesse tendo atualização, não tivesse tendo nada, Ok, a gente poderia ficar calado. Mas não, o jogo tem vontades de evolução, tem interesse em crescimento. Então vamos dar uma oportunidade, certo? E a oportunidade mesmo que eu quero pedir pra vocês é que vocês se inscrevam aqui nesse canal E acompanhem os próximos vídeos de CS, Que se vocês comentarem coisas erradas aqui do Counter Strike 2, Eu vou colocar vocês aqui no canal, tá bom? Até a próxima. Fui!